Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na verdade, a gente vai resolver aqui um balanceamento de uma equação química utilizando o método da óxido redução. Como é que vai funcionar esse método? A primeira coisa que você vai fazer é tirar o nóxido de todos os elementos químicos que existem aqui dentro dessa equação química. Para fazer isso, observe que cada uma dessas moléculas possui uma carga total igual a zero, porque não existe nenhuma carga aparecendo em cima, tipo assim, menos 1, menos 2. Quando não tem carga, significa que a soma das cargas que a gente tem ali, dos elementos, dos átomos que acompanham a molécula, vai ser igual a zero. Então, aqui, você vai pegar o sódio. O sódio é da família 1A da tabela periódica, então ele possui um nóxido igual a mais 1. O oxigênio possui um nóxido igual a menos 2, que vezes 3 vai dar menos 6 no total. No total, mais 1 vezes 1 vai ser igual a mais 1 para o sódio. Então, o bismuto que está aqui no meio, ele tem que ter qual carga para que, no total, a carga do composto seja zero? Bom, precisa ser mais 5, porque mais 1 com mais 5 é mais 6, com menos 6 vai dar zero. Mais 5 dividido por 1, porque só tem um bismuto aqui, vai ser mais 5 a carga dele. Na água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, a gente tem aqui a carga mais 1 para o hidrogênio e menos 1 para o oxigênio. Isso aqui é uma das exceções. Os peróxidos, para o oxigênio, eles possuem uma carga menos 1 e não menos 2, como é o comum nas substâncias compostas. Menos 1 vezes 2 vai ser igual a menos 2, mais 1 vezes 2 é igual a mais 2, no total vai dar zero. Mais 1 aqui para o hidrogênio, que vezes 2 dá mais 2. Do oxigênio é menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Então, deixou que a carga dele tem que ser igual a mais 6. Observe que o nox de verdade dos elementos químicos são esses que eu estou colocando aqui abaixo. Aqui acima, esses nox que aparecem por aqui, eles são o total da carga que a gente tem para cada elemento. Mas quando se pergunta, qual é o nox do bismuto no NaBiO3? Você vai falar mais 5, que é esse valor de baixo. O nox do oxigênio é menos 2 e não menos 6. Cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Continuando. O sódio é a família 1A, então é mais 1 vezes 2 dá mais 2. O oxigênio é menos 2, que vezes 4 vai dar menos 8. Então, o do enxofre tem que ser mais 6 para zerar tudo isso daí. Observe que o SO4 já apareceu duas vezes aqui. E é igual ao nox do enxofre, é mais 6, mais 6 e menos 2 do oxigênio. Sempre que for SO4, vai ser mais 6 e menos 2 para o oxigênio. Se eu tirasse aqui o Na2 e eu deixasse só o SO4, qual que é a carga do grupo sulfato, que é esse SO4? Mais 6 com menos 8, dá menos 2. Então, só o SO4 é menos 2. Então, isso vai te ajudar, porque quando você observar o grupo SO4, mas aqui ele está com o bismuto, como que eu vou descobrir a carga do bismuto? Bom, pensa assim, esse grupo todo é menos 2 e esse grupo todo aparece 3 vezes. Então, no total, a carga do grupo é menos 6, que é menos 2 vezes 3. Qual que tem que ser a carga total do bismuto? Tem que ser mais 6, que dividido por 2 vai dar mais 3, porque tem dois bismutos, tá? Essa carga eu divido pelos dois. Ah, e o nox do enxofre, isso aí é mais 6, o do oxigênio é menos 2. Se você quiser, você pode calcular de outra forma. Você pode pegar aqui, quantos oxigênios tem? 4 vezes 3, 12, né? Aí você vai pegar menos 2, que é a carga dele, vezes 12, vai dar menos 24. Ó a do enxofre agora. Mais 6 vezes 3, vai dar 18. Não é porque aqui são 3 vezes 1, são 3S. Então, mais 6 multiplicado por 3, vai dar mais 18. Mais 18 com menos 24, sobraria menos 6. Com mais 6 que tem aqui, é 0. Bom, vamos lá. Mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. A substância é simples, o nox é sempre igual a 0. Aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai olhar a variação do nox. Do bismuto, ele saiu de 5 e chegou a ter um nox aqui igual a mais 3. O nox diminuiu. Se diminuiu, a gente diz que ele reduziu. Então, aqui teve uma redução. Ele reduz. A variação do nox para essa redução foi uma variação de 2, porque saiu de 5 para 3. Aqui eu tenho outro caso. Olha esse oxigênio aqui. Ele saiu de menos 1 e ele formou esse oxigênio que a gente tem da água com carga menos 2. E ele também vai formar esse outro oxigênio que a gente tem aqui, do O2. Peraí, professor. Eu até entendi que saiu de menos 1 para menos 2. Então, quer dizer que ele reduziu. Aqui, ok. Porque o nox diminuiu, então, reduz. Reduz, reduziu em 1, né? Essa variação do nox. E de menos 1 para 0, ele oxidou. Até aí, ok. Agora, oxidou e a variação da oxidação é em 1. Por que você não colocou do menos 1, por exemplo, para esse menos 2 aqui? Lembrando que a gente olha a mudança do nox, do reagente para o produto, tá? Eu jamais poderia olhar de um oxigênio do reagente para outro oxigênio de reagente, tá? Isso jamais. Mas por que eu não olhei para outros oxigênios? Aqui também tinha oxigênio. Aqui também, ó. Na primeira, na segunda molécula, por que eu não olhei para eles? Porque a água oxigenada, ela tem uma decomposição. Na decomposição da água oxigenada, ela só forma duas coisas. Água e oxigênio. Então, esses oxigênios da água oxigenada que possuem carga menos 1, eles só podem estar formando a água e o oxigênio. Eles não podem estar formando outros compostos que possuem oxigênio. Esses outros compostos que possuem oxigênio vieram de outros lugares. Eles vieram do H2SO4, do NaB e O3. Vieram de outras moléculas que também possuem oxigênio. É isso. Então, H2O2 forma H2O e O2. Tá bom? Então, aqui, a gente já percebe que percebe isso aí. Agora, a gente vai ter que dar uma olhadinha numa tabela de regras que eu tenho aqui. São quatro regrinhas. Tá? As duas primeiras são as mais usadas. Mas, nesses casos onde você tem uma molécula que reduz e oxida, ou oxida duas vezes, reduz duas vezes, você precisa ler as regras de baixo também. Olha o que diz. As regras de baixo, quando elas existem, elas são as preferenciais. Se a molécula oxidar duplamente, ou seja, oxida e oxida de novo, ou reduzir duplamente, ela sempre entra no quadro. Que quadro? Eu vou montar um quadro aqui, ó, de oxidação e de redução. E aí, a gente vai colocar as moléculas que oxidam e reduzem. Eu não tenho uma molécula oxidando duplamente, reduzindo duplamente. Eu não tenho isso. Essa regra aqui não se aplica pra gente. Vou cortar ela fora. Olha a outra. Se uma molécula oxidar e reduzir, ela não entra no quadro. Opa! Essa molécula, a água oxigenada, ela oxida e reduz. Observe que os oxigênios dela, eles passam por uma redução e por uma oxidação. Então, a água oxigenada não pode entrar no quadro. Essa daqui não entra. Eu não posso colocar ela nem aqui pra oxidação nem pra redução, porque ela faz as duas coisas. Quem eu posso colocar é quem tá do outro lado lá dela. Ou a água ou o oxigênio. Só que aí a gente vai pra outras duas regras, ó. O NOX não pode repetir. Na água, o NOX do oxigênio é menos 2. Aí você vai falar, pô, professor, mas aqui é menos 1. Óbvio que não repete, porque tem variação de NOX. Mas não é que não pode repetir entre este e este. É que este menos 2 aqui não pode ter nenhum outro oxigênio que seja menos 2. Ó, este do lado é zero. Aí, beleza. Mas aqui, ó, já tem um outro que é menos 2. Aqui eu já tenho outro que é menos 2. Outro que é menos 2. Ó, outro que é menos 2. Então, como tem NOX repetido, a água também não pode entrar no nosso quadro. Tá? Então, a água oxigenada não vai entrar. Eu vou riscar aqui mesmo, porque eu já copiei essa equação ali embaixo. E aí a gente vai montar ela aqui embaixo pra fazer o balanceamento, tá? Então, ó, não entra água, não entra água oxigenada. Motivos diferentes. A água porque o NOX repete. A água oxigenada porque ela oxida e reduz. Agora, pode entrar o oxigênio da oxidação aqui, ó? Pode. Ele não tem nenhum problema. O oxigênio tem NOX zero, não tem outro oxigênio que o NOX zero. O NOX não pode obter. E se o elemento possui maior atomicidade? Aqui, no caso, a atomicidade dele é 2. Mas ele não tem mais disputa, porque a água oxigenada não poderia entrar. Então, meio que tanto faz aí. E outra que é da água oxigenada é 2, tá? O NOX empataria, né? Aí vocês falam em qualquer um. Só que como a água oxigenada não pode, então na oxidação, eu vou pôr o O2. No quadro de redução, quem reduz? É o NaBiO3 ou o Bi2SO43? Olha as duas regras. O NOX não pode repetir. Nenhum... Não tem nenhum outro bismuto que não é esse que é mais 3 e esse que é mais 5. Então, não tem como o NOX repetir. Beleza? O elemento que possui maior atomicidade. A atomicidade é esse númerozinho que aparece aqui embaixo, ó. Aqui é 2. E aqui que não aparece nada é 1, tá? Então, ó. A atomicidade do primeiro... E eu coloquei no Na, né? Do primeiro bismuto é 1 e a do segundo é 2. Maior atomicidade do segundo. Então, é ele que vem pra tabela. Vou colocar Bi2SO43, né? SO43. A única coisa que importa pra gente aqui, ó, pra conta que a gente vai fazer, é o elemento que tem variação de NOX. É esse O2 e é esse bismuto aqui. Você tem que pegar duas coisas. A variação do NOX vezes o índice ou atomicidade. O índice ou atomicidade é esse númerozinho que eu deixei em amarelo aqui, tá? Variação do NOX na redução foi de 2. Então, você vai colocar aqui na redução, 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2, né? Que é o índice do bismuto, dá 4. A atomicidade do oxigênio é 2, tá? O 2zinho aqui. E qual foi a variação do NOX? Foi de 1 pra essa oxidação. Então, é 1 vezes 2 que dá 2. Dá pra simplificar esses dois valores? Dá. Você divide os dois por 2, né? Vai dar 1 e 2. E aí, você inverte eles pra que eles possam se tornar os coeficientes esteicométricos. Aqui embaixo vai ficar 1 e aqui em cima vai ficar 2. Ou seja, o coeficiente esteicométrico pro O2 vai ser 2. E pro Bi2SO4 e 3 vai ser 1. Então, aqui em cima, ó, você teria que colocar assim. 1 com coeficiente esteicométrico e 2 com coeficiente esteicométrico. Eu vou fazer isso, só que colocando aqui embaixo, pra gente já balancear essa equação, ó. 1 e 2. De resto, a gente vai balancear agora meio que por tentativa. Só que depois de ter feito tudo isso aí, facilita muito a parte da tentativa. Observe. 1 vezes 2. Tem dois bismutos aqui. Só ele, né? Então, lá nos reagentes, você vai colocar um 2 aqui. 2 vezes 1 tem dois sódios aqui. Então, lá do lado dos produtos tem T2. Já tem? Então, deixa o mútuo cravado. Beleza. Lembrando que esses que estão em vermelho, que foram balanceados por oxirredução, você não pode mudar em hipótese alguma. Estão certos? Agora, ó, quantos enxofres tem aqui, ó? 1 vezes 1, 1. Mas aqui eu tenho mais, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 enxofres que eu tenho aqui. Mais um enxofre aqui, são 4. Então, eu preciso de um 4 aqui. Aí, pro hidrogênio, pra gente igualar ele, observe. Se eu colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Mais 4 vezes 2, eu tenho 8. 8 com mais 4, eu tenho 12 hidrogênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, só tem hidrogênio na água. Então, se eu colocar um 6 aqui, ó, 6 vezes 2, vão ser 12 hidrogênios. A equação química já estará balanceada. Olha como ficou mais fácil. E se você pegasse uma equação dessa pra fazer sem oxirredução, você ia ver o trabalho que dá. Agora, vamos conferir o oxigênio pra ver se tá tudo certo mesmo. Bom, então vamos lá. Pra conferir o oxigênio, 2 vezes 3, aqui nós temos 6 oxigênios. Mais 2 vezes 2, temos 4 oxigênios. Beleza. Aqui a gente já chegou em 10 oxigênios. Agora, vamos pro último, ó. 4 multiplicado por 4 vai dar 16. 10 mais 16, a gente tá falando em 26 átomos de oxigênios do lado dos reagentes. Se no produto tiver igual, aí com certeza vai estar balanceada. 1 vezes 4, vão ser 4 oxigênios aqui, mais 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 4, a gente tá falando em 12 oxigênios. Ó, 12 mais o 4 que a gente tem aqui, 16. Agora, temos mais 6 oxigênios aqui, ó. 6 vezes 1, temos 6 oxigênios. Beleza. Temos 2 vezes 2, 4 oxigênios. Ó, 6 mais 4, 10. 10 mais 16, 26. Então, temos 26 oxigênios dos dois lados. A equação química está balanceada. Se alguém te pedir qual o coeficiente estipométrico dessa equação química, você tem que somar os coeficientes que a gente adicionou na equação balanceada. Então, você teria que pegar aqui 2, mais 2, mais 4, mais 1, mais 1, mais 6 e mais 2, tá? Basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química, fazendo a resolução de um balanceamento de equações. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Forte abraço, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.